Fala galera, beleza? Vou mostrar três, que é daqui no vídeo do sentimono. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar a primeira, é a baiana. Vou fazer a pegada de cara aqui. Pega a caixinha embaixo, sentimono. A conchinha aqui na nuca, pega a caixinha triste. Vai fazer o que, ó. Descobrejo. Caramba de duas pernas. Pro corpo. Beleza? Qual a forma mais aqui, diferente do sentimono? Quando você pegar, ó. Você tem que pegar, ó. Mão com mão. Pra que a pessoa precisa, ó. Vai levar. Tem que ir até testar pra que eu deixe mão com mão, ó. Dá mais segurança. Você tem que pegar o sentimono, você fala que vai lá no sentimono. Mas quando você tem o sentimono, você tem que ir mão com mão, ó. Só aqui, ó. Mão com mão, ó. Próprio, ó. Aqui eu levanto. E bom. Então você vai pegar nessa região dele, que eu ligar aqui. Puxa pra você, e projeta. Tá certo? Ó, sentimos assim, moleque. Você quer a baiana, meu? Vou pegar as duas. Se você não roda, eu só pego um. Então eu vou entrar aqui, ó. Aqui no mesmo lugar. Ó. Passar aqui. Ó. Se tiver sentimono, ó. Ó, pega ela aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho legal. Mão com mão. Ó, aqui, ó. Mão com ele. Entrava o meu beijo. Lembrando. Fechando aqui na minha perna. Então deixa aqui. Deixe a perna e solta. Entendeu? Então, deixando travada aqui, ó. Tem que sair. Então aqui, ó. Dá uma ombrada. Pra baixo. Já não é ruim. Ó. Só não. Tá aqui, ó. Pum. Atravei. Aqui não sai mais. Aí que eu vejo as pessoas. Que é muito ir pra frente. Pra que eu tô longe, tô longe, tô longe, tô longe, tô longe. Não é feio. Então, eu vou chegar aqui. Dá um passo pra trás, ó. E aí, ó. Deixando a perna. Vai no chão. Aí, aqui, você. Chave linda. Na hora pra passar. A terceira. Ó. No princípio. Tá aqui. Vou fazer o quê? Vou fazer a finta. E... Travar aqui, ó. A cinturada. O que tu fala? Fica a cinturada. É que tu tem que forçar ela. Fica aí, pé. Ó. Ó. Aí, na pessoa que você salsar. Derruba. Entendeu? Tá. Fazer uma vez. Ó. Chama o cara aqui. Você vai, ó. Tá continuando. Ó. Chama o cara aqui. Você vai, ó. Jogar. Pra virar cinturada. Puxa pra mim, ó. Traz aquele braço aqui, ó. Posso deixar ele aqui. Aqui ele é forte. Ó. Aí eu pego. Vamos lá entrar. Ó. Piscar aqui, ó. E aí, eu vou ter que só bater. E até me trapar com o pulmão. Aí que eu tô com o controle dele. É isso aí. Vamos levar um pux. É isso aí.